A gente tem a Auriel, que é um suporte, essa aqui, essa mocinha aqui, ó, vamos colocar ela aqui, ela é essa que chegou agora, se você joga, não sei quanto tempo tem o Gul'dan, não sei se você já viu, mas a Auriel chegou hoje, o que ela faz? Ela coloca uma coroinha na pessoa, tá, e 40% do dano que essa pessoa der, não importa se é de magia ou auto-ataque, em herói, ela ganha uma barrinha de energia, e 8% desse dano, se for em coisa não herói, tipo boss ou creep, também vai pra barrinha, aí ela vai, daí você vai falar, Ricardo, como assim barrinha? Não tô entendendo, meu, porque se você for de sample ela, você vai falar assim, não tô entendendo, meu, aí o W dela, ela não tem mana, Ela sobe essa, 12 meses? Não, então calma, o que é o Reiner? Vamos lá, Reiner, não, calma lá, não, não, então calma, ó, você não viu, Auriel, suporte do Diablo, Gul'dan, assassino do World of Warcraft, Super sustain na lane, mesma coisa que o Warlock do WoW, Mediv, Hitler 2.0, Mediv, especialista extremamente útil, tipo, ridiculamente de utilidade, tem o portal pra você entrar dos lados, eu tô falando rápido, famoso cuzão mal entendido, Isso, Chrome, pequenininha, gnominho, pequeno HP, só que dando escroto, e ela recebe talento antes, recebe talento no 2, é, no, não, é no 1, no 3, no 6 e no 9, e vai, sempre o antes. A Tracer, que é igual ao Overwatch, Ctrl-C, Ctrl-V, ela não tem mana, ela tem, eu falei Medivha? É Medivh, mas tudo bem. A Tracer, que é igual ao Overwatch, ela não tem mana, ela tem bala, fica, daí carrega, ela consegue andar aí, vamos lá, vamos lá. O Derraca, ele tem, ele é um alien, ele coleta, ele tem o Z que vai pros matinhos, é isso, eu vou explicar o Derraca assim, pronto. O Shu, ele é um personagem idiota, babaca, e toda vez que ele mata um bicho, ele vira um esqueletinho e ele empurra além, é isso que eu vou explicar dele, tchau. Liming, personagem escroto, o que ela faz? Ela mata uma pessoa, reseta todas as habilidades e vai, toda vez que ela mata ou morre perto dela, reseta todas as habilidades dela, inclusive o Ultimate. A imbecilidade em forma de personagem. Isso, aí você fala, Ricardo, parece OP? Bem, não só parece, mas. O Greyman, ele é um homem e um lobisomem, beleza, próximo. Só isso. Qual que é o próximo? Lunara, Lunara é uma Dryad, ela solta a Poison e todo mundo, e ela não tem montaria, ok? É isso. Shogal, você joga com um menininho e o seu amiguinho joga com o outro. E aí os seis cortam o nome no meio, e é isso. O Artanis, ele é louco, ele tem uma história bacana, ele é bonito, ele tem umas skins legais, e ele é um warrior, ele gera shield, e olha como ele é bonito. Uau. A médica, ela mira numa pessoa e fica... E pronto, e cura essa pessoa, próximo. Hexar, ele é um cara e ele tem um urso, você joga com um urso e você joga com um cara. Próximo. O carazinho, ele bate, 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 cura, e põe a palma. Pá, próximo. Leoric, ele morre e volta, morre e volta, morre e volta. Sim, ele dá mais XP pras pessoas porque ele fica morre e volta, morre e volta, pronto. Próximo. Ele é um murk, mas não é. É, ele é um murk, só que ele dá XP. O Butcher, ele corre e morre. Joana, ela corre e não morre. Kael'thas, ele não corre, mas mata. Sylvanas, corre e destrói a construção. Vikings, os três correm, o Eric corre mais. Troll, ele corre e corre mais com o E. Jaina, não corre. Anubarak, tanto corre quanto corre debaixo da terra. Asmodan, a última coisa que ele faz é correr. Chen, ele não corre, ele pula. Ele rola. Hegar, ele corre em forma de lobo. Check, muito bom, esse é top. Zagara, ela não só corre como ela tem passagem, tipo, tempo e espaço. Porque ela entra num buraco de minhoca e ela sai do outro lado em um segundo. Isso é viagem no tempo, pra quem não sabe. Então ela viaja no tempo. Louco. Por isso que ela veio do espaço. Exato, ela veio do espaço. Murk, é um murloc. Brightwing, é um dragão fada. A Lily, ela é um panda e ela acha que ela cura, mas na verdade ela bate. Tychus, é um bicho com uma metralhadora, não precisa explicar mais nada. Abatur, é o melhor personagem do jogo. Então eu vou explicar o Abatur. O que é dele, você usa, ele usa uma pessoa e fica uma coisa na cabeça dele. Aí você tem três skills. Uma delas solta o ataque. A outra faz um shield. O W dele faz uma bombinha. Quando as pessoas passam nessa bombinha, tomam o dano. Ele tem duas ultimates. Uma delas, você faz um clone de uma pessoa e vai andando pelo mapa. E você mata as pessoas melhor do que o clone normal. Porque o clone do Abatur bate mais. Ele também faz uma monstruosidade que você usa num creep. Ele vira um bichão e ele vai... E automaticamente, quando você pega o Abatur, a probabilidade de você ganhar o jogo é muito maior. Simplesmente porque ele é louco. Ok? É isso. Atualizou? Posso explicar os mapas também. Sky Temple. Torre, destrói. Cursed Hollow. Tributo e tributo e destrói. Qual mais? Garden of Terror. Pega a planta, pega a planta e destrói. Dragão. Dragão, pega o dragão e destrói. Ah, eu não sei se ela jogou depois. Ah, o Towers of Doom é o novo mapa. Você tem que pegar os sininhos, que quando você toca o sino, o seu core destrói o outro core. É... As minas que não existem mais. As minas. Você entra na mina, pega a caveira e as caveiras destroem. Qual mapa mais tem? Pirata. Entrega a moeda. Destrói. Pirata. Qual mais? O Shrine. Qual? Infernal Shrine. Você pega o Puncher, ele destrói mesmo. Imortais. O Imortal. Você defende o Imortal. Quando você defende o seu, você ganha. Ele destrói. Expliquei o jogo em 10 minutos. Todos os personagens mapas. Perfeito.